Uma ação sobre o alinhamento do corpo e a Kundalini. Você viu que hoje eu fiz uma tela vermelha em sua homenagem, entendeu? Bota a tela vermelha aí bonita que a gente fez para a Ariana. Quando o Léo falou assim, Carol, essa tela não está muito vermelha não, eu falei, não, ela é Kundalini. Achei que ela ficou legal. Bota até de vermelho aqui, ó. E eu estou aqui, ó, de vermelho também. Diga aí, Ariana. O quadril alinhado, tanto de homem quanto de mulher, é fundamental para o despertar Kundalini. A frequência que o meu corpo gera nessa região é igual à frequência que a gente chama de frequência da ressonância Schumann. Ah, que nome é esse? É uma frequência que tem na Terra, a frequência da criação do universo, que faz com que haja uma modulação do corpo físico, potencializando essa energia, que é uma energia elétrica, e desperta todas as nossas habilidades e percepções dos mundos, do cosmos. O que acontece hoje em dia é que as pessoas não têm flexibilidade de quadril, não têm um alinhamento. Então, às vezes o quadril está assim, ou está com uma rotação, aí a perna também gira, aí eu não tenho flexibilidade de tronco, aí a minha coluna tem dor, aí ela roda, enfim. Todas as articulações do corpo, elas geram uma frequência. As articulações pélvicas, elas geram, pélvicas e dessa região aqui dos ombros, elas geram essa frequência que é muito, muito próxima à ressonância Schumann. Frequência Kundalini, que a gente sabe, ou quem não sabe, vai saber, que é uma frequência sexual. Quando a mulher e o homem têm uma relação sexual, uma relação mais próxima, porque a Kundalini é ativada não só em termos sexuais, essa articulação estando etável, muito bem alinhada, essa energia sobe de forma potencial e ampliada. Então, a troca energética das duas pessoas acontece de forma bem potencializada mesmo. Se não tem um quadril alinhado, se eu não tenho um quadril flexível, uma postura legal, nada daqui pra cima funciona direito e nada da cintura pra baixo funciona perfeitamente. Então, o eixo pélvico e o eixo da minha estrutura aqui de ombros, em equilíbrio, é essencial para que essa potência possa ascender na coluna alinhada e chegar aqui no meu frontal, ativando todas as minhas habilidades extrasensoriais. Um leigo que está assistindo a gente agora, ele consegue verificar se a pélvica dele está minimamente alinhada? Tipo, tem alguma coisa que ela fala assim, ó, observa isso, ou tenta fazer esse movimento pra você saber? Tem algum jeito de uma pessoa sozinha se perceber nesse sentido? Um exercício, que muita gente... Cada coisa que eu peço, né, Riana? Pode falar, Carol, se você não sou, tem outra. Galera, abre a perninha, senta no chão, abre a perninha, tá alongado, consegue colocar a mão lá no pé, essa é mais fácil. Consegue colocar a mão nos pés descendo, sabe, Carol? Em pé, coloca e tenta colocar as mãos lá nos pés. Muita gente tem uma limitação dessa região posterior, isso também, isso gera uma limitação da pélvica. Sentou no chão, abriu as perninhas, sabe? Consegue colocar a mão pra frente, consegue ir pro lado, pro outro, é limitação pélvica. Se você não tem uma amplitude de perna, por exemplo, imagina, abriu aqui. Vai lá, Lina, abriu aqui, tem a limitação pélvica. Entendeu? Então, o ideal é que todo mundo consiga abrir a perna direitinho. O mais funcional, que a pessoa não precisa abrir 100%, 180 graus, mas ela tem que ser funcional, Carol, ela tem que ter uma flexibilidade nos movimentos diários. Entende? Agachar e levantar do chão. Ela tem que ser capaz de correr, andar, saltar, subir escada, sem gerar dor no joelho, porque influencia. Ela tem que conseguir sentar normalmente sem sentir uma dor nas costas, porque a pélvica trava o movimento, tanto de braço quanto de perna. Se eu não tenho uma... Pode falar, desculpa. Se eu não tenho uma mobilidade pélvica, eu não consigo fazer essa ativação de forma eficiente, só mesmo manipulando a energia. Tem algum exercício no seu YouTube que seja de mobilidade de quadril, Ari? Tem, tem, tem vários, tem vários. Então, Léo, bota o Instagram da Arianna. Ari, você pode colocar o link desses vídeos amanhã nos seus stories? Coloco. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, arroba arianaresente.oficial. Aproveitem para curtir, é ótimo, para curtir a página dela. Corta tudo que não vai funcionar no seu corpo. O alongamento. Meu ponto, vai sair. É o ponto eletrônico nosso. Meu ponto. Então, aproveitem para curtir a página arianaresente.oficial. Ela vai deixar depois, hoje ou amanhã, nos stories dela, links de exercícios que trabalham de forma preliminar, de forma inicial, o quadril. Ela também presta consultoria, então, quem quiser entrar em contato com ela, chama no direct, porque o trabalho da Arianna é maravilhoso. Eu já contratei, recomendo demais. Mas, se você não vai contratar um serviço nesse momento e quer dar um primeiro passo, existe muito conteúdo gratuito que ela deixou. Um deles é de mobilidade de quadril, e aí ela vai deixar o link para vocês. Porque, gente, se vocês não estão andando direitinho, se não estão conseguindo levantar sozinhos, se a mãozinha não vai no chão quando vocês esticam, tudo tem solução. Tudo tem solução. E eu estou me lembrando, quando você fala, Ariana, sobre essa energia condalínica, que sobe, a partir da base, do nosso chakra básico até o frontal, e é uma região que fica bloqueada, ela funciona na atividade sexual, na atividade criativa, porque, às vezes, a gente pensa essa força sexual somente como ato em si, e é toda a força de criação que a gente tem, inclusive para iniciar projetos, para iniciar trabalhos, para realizar na vida. E ela vale para todas as frequências emocionais que a gente vive. Uma dica que eu aprendi, isso eu aprendi em Dakila, a Ariana provavelmente viu isso também, e funciona para caramba, gente. Toda emoção pode ser transformada em potência para a nossa mente. Então, batir o dedo mindinho na quina, isso dói para caramba, gera raiva, gera dor. E existe um exercício fácil que é, trazer essa dor para o frontal. Bati a mão, senti muita raiva agora, eu sublimo, transformo essa sensação, esse sentimento e essa emoção em potência para a minha mente. Senti uma alegria gigante, dei uma gargalhada aqui, trago essa energia para o frontal, potencializo as minhas habilidades. E ela sempre faz esse registro aqui. Então, a nossa coluna é muito importante, muito importante, porque através dela a gente usa esse veículo também, que traz todas as nossas frequências emocionais para a potência do nosso frontal. E se a gente não está com mobilidade, não vai para o frontal, nem por Jesus. Nem por Jesus. Jesus, desce aqui. Não, não vai. E é extremamente, pessoal, importante a mobilidade, a flexibilidade. E realmente, Carol, você falou, e é isso, mobilidade é a chave. Nosso corpo traz informações das limitações mentais que impedem a gente de ganhar dinheiro, de ver um emprego legal, de viver a vida com alegria, de ter um discernimento, um entendimento melhor. E quando destravamos, desbloqueamos as restrições articulares, nós temos movimento da vida em todos os campos.